Se você jogar aí, na sua cebolinha, apenas uma colher desse produto aqui, de 60 em 60 dias, você vai ter cebolinha desse jeito aqui, ó. Preste bem atenção, pessoal. Olha que lindo, ó. Depois eu vou levantar aqui e vou mostrar pra vocês realmente o tamanho dessa cebolinha. Ela passou do normal, hein? Mas, você vai vir aqui, ó, vai jogar no cantinho do vaso, porque é de adubação lenta, tá, pessoal? A água vai passando aqui, ó. Não coloca uma colher muito cheia, gente. Coloca só um pouquinho, bem no cantinho do vaso, tá? Por quê? Porque nós estamos falando do nitrogênio. Isso aqui é a ureia, pessoal. Nós estamos falando do nitrogênio. Aí, o que que acontece? O nitrogênio, a rega que você vai fazendo aqui na sua cebolinha, ele vai derreter. Ele vai derreter, vai ir pras raízes das suas cebolinhas, as raízes vai colher esse nitrogênio aqui todo, porque a planta, quando ela contém só folha, assim, porque ela não dá fruta, ela só dá a folha e o pendão. Quando ela tá desse jeito aqui, ó, não precisa nem aterrar, pode deixar desse jeito aqui, ó. Quando a água bater aqui, a rega bater, ela vai ir direto pras raízes da sua cebolinha. E eu quero mostrar pra vocês que essa cebolinha aqui, ó, ela está em vaso. Então, preste atenção, pessoal. Preste atenção, chegando mais de longe, pra vocês verem o tamanho que tá essa cebolinha. Tá mais de 50 centímetros cada folha dela. Tá um pouquinho a mais de 50 centímetros. Então, preste bem atenção, quer ficar com a sua desse jeito aí, ó, num vasinho pequenininho. E tem mais, pessoal. Eu tô observando aqui, ó, eu plantei essa aqui e essa aqui só. Duas mudinhas, elas estavam bem pequenininhas, bem fininhas. Essa outra aqui, ó, já é filha dessa aqui, tá? Que nasceu lá no canto. E ela fica aqui no vaso. Você não vai dar conta de consumir, não precisa plantar um canteiro muito grande. Você não vai dar conta de consumir uma cebolinha dessa aí no vaso. Que você pode ver que a folha dela tem alguns palmos, ó. Olha o tamanho dessa cebolinha. Então, quer a sua cebolinha desse jeito aqui, ó. É muito simples. Usa ureia. Apenas uma colher de ureia, uma colherzinha rasa, tá, pessoal? De 60 em 60 dias. E você vai ter a sua cebolinha desse jeito aí, ó. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo. Para que o YouTube inteiro vê o nosso vídeo. E pode usar ureia também na pimenta, tá? É a mesma coisa. Essa aqui é a pimenta rabaneira chocolate. Eu uso nela também. Olha que fruto belo que ela dá. Então, quer dizer. O nitrogênio faz tudo para a sua planta aí. Gostou? Compartilhe esse vídeo. E nos segue nessa página aqui. Que é para o YouTube recomendar o nosso vídeo. Um abraço do seu amigo, Edson Silva.